. 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 Me ajuda agora. Pois? Saltou todos. Abre a esquerda, abre a esquerda. Cadê a descida que vocês falaram que ia ter? A descida? A descida que vocês falaram.